Hiya Bobby, hi Ken, you wanna go for a ride? Sure Ken, jump in I'm a Bobby girl, in a Bobby world, live in plastic, it's fantastic You can brush my hair, undress me everywhere, imagination, life is your creation Se diz boneca no insta postando foto de rosa Oh good, what is it now, we live in plastic, it's fantastic You can touch, you can play, if you say, I'm always yours Ah, quem foi que falou que homem não brinca de boneca, quem foi, quem foi que falou que homem não brinca de boneca Eu vou dormir na minha colega, brincar com a boneca dela, eu vou dormir na minha colega, brincar com a boneca dela Toma, toma, sassa pega, vai, tac, tá bebeza, quer mamadeira, tá cheio, tac, leite na sua checa Vai, tac, tá bebeza, toma, toma, sassa pega, quer mamadeira, tá cheio, tac, leite na boneca I'm a Bobby girl, in a Bobby world, live in plastic, it's fantastic Senta no banco, e assiste o pai jogar, é o Lucas de Paula, porra, tenta copiar Eu quero autorrobar, eu quero autorrobar, eu quero autorrobar Tchau, tchau, tchau